Música Acho que tem muita coisa no porta-malas que abafou o sol E aí seu nome Isso aí rapaziada, arruma Mato Grosso Vamos lá seus chuaio narai Vem sair de Rondônia eu tô felizinho Quantos km Alex dá? 330 km Logo ali É ali Acho que tem muita coisa ali Música Eles vão ter aquelas três opções de pilotagem né Música 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 Você já sabe qual é Sonho de qualquer mulher Hoje minha música toca no baile Que sai com as amigas pra dar um rolé Hoje não vai ter café Você já sabe qual é Final de baile Música 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 Mano, acende a luz? Acende a luz aí, pô. Não tem mais luz aí não? Tá fraco? Ih, moleque! Na verdade, eu sou aqui. Os palcos pularam. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha o botão. Pode andar aqui se acelerar muito tempo, explora o motor. Cachorão! É, cachorão! Aí eu ameacei de ser um pouquinho mais... Mais forte. Tá tirando falta da minha cara! Rapaziada, fizemos um concurso lá, não fomos muito bem. Mais uma semana e vamos voltar com os vídeos aí e vamos montar esse canal aí, beleza? Beleza? Tchau! Tchau!